Fala pessoal, Daniel Melo e hoje vamos fazer o unboxing, gente, o unboxing do Fire Stick TV Lite, é isso mesmo? Não, é Fire TV Stick Lite, ele tá aqui, olha que belezura aqui do meu ladinho, numa boa, estamos vendo aqui essa belezura. Então galera, eu vou trazer aqui pro canal tanto essa versão quanto a versão 4K, que tá bem localizada aqui assim, ó, tá ali, de cantinho ali, vamos ver se dá pra mostrar, ó. Tá ali, nós vamos trazer essas duas versões, vou comparar elas e tudo mais, mas hoje é sobre esta versão aqui, Fire TV Stick Lite, é compatível com praticamente tudo que você possa fazer streaming e muito mais. Como todo bom, youtuber, já ouviu seu like, curta, compartilha, se inscreva no canal, manda pros amigos, manda pra aquele seu amigo que tá querendo o Fire TV Stick e está indeciso, né? Essa versão aqui é a versão 1080p e nós vamos fazer aí, ver as primeiras impressões, fazer uns testes, ligar aqui, gravar aí tudo que a gente vê e as configurações como se faz. Então vamos lá, galera, vamos, tô doido pra abrir essa caixa, já chegou alguns dias aqui, né? Eu comprei isto no dia especial da Amazon, o Prime Day, né? Quem acompanha o canal sabe que eu fiz uma live neste dia, apresentando aí promoções. E eu comprei num valor bem adequado pra esse produto, que é o valor de R$199,00. Esse modelo de controle aqui é um controle que está se vendo bem parecido com o de TVs aí. Várias marcas estão usando esse layout de controle, eu não sei quem começou com isso, mas quem começou todo mundo seguiu, né? Mas é muito bom, um modelo muito bom de controle e está aí também no Fire TV Stick. Temos aqui algumas informações. Então tá aqui, começa o streaming, então tá falando aqui pra você assistir gratuitamente o YouTube e também a programas esportivos e o conteúdo favorito do Netflix, Prime Video e Apple TV Plus com uma assinatura. Vamos lá, excelente performance e imagem. Fire Stock TV Lite possui um streaming de alta velocidade em Full HD. Realmente essa versão aqui é a versão Full HD, como eu disse no início do vídeo. E aqui fala que seu design compacto permite que se conecte diretamente à entrada HDMI e que se encaixe facilmente atrás da sua TV. Controle remoto Lite com o comando de voz da Alexa. Olha, esse botão aqui é pra você falar com a Alexa. E aí você simplesmente, ela tá falando que é fácil de encontrar, iniciar, controlar conteúdo com controle remoto incluso. O que ele tá falando? Faça mais com a sua TV. O Fire TV está sempre aprendendo com novas skills da Alexa. Verifique a previsão do tempo, define um alarme e faça o streaming de milhões de músicas com Amazon Music e outros aplicativos. Então aqui tem mais algumas dicas aí de como conversar com a Alexa e pedir aí informações ou ações que você possa executar aí na sua TV. O legal disso aqui é que, por exemplo, se você tiver uma câmera de segurança ou vídeo porteiro compatível com a Alexa, você pode chamar ela pra sua televisão usando o Fire Stick. Por isso que esse produto aqui é tão cobiçado. Bom, vamos abrir aqui mais uma vez. Olha que legal esse adesivo que a Amazon coloca pra gente. Não precisa de estilete para abrir. Talvez só um pouquinho aí de unha. Vamos lá. Vamos ver o que que vem aqui dentro agora. Hum, interessante essa caixa, hein? Olha só que legal isso aqui, galera. Olha que bacana como vem tudo bem organizado. Hum, isso aqui é uma extensão, né? Se a sua televisão não comportar ali o tamanho dele, você pode usar isso aqui para estender. Bacana, gostei. Vamos ver o que que mais que tem aqui. O controle. Olha, bem bonito, hein? Gostei muito. O que vem aqui mais? Vamos ver. Ah, uma coisa escapuliu aqui. É um cabo de carregamento micro USB. É, eu esperava um USB-C, mas não tem problema, né? É um micro USB. E aqui está o Fire Stick. Na ordem, olha que bonitinho, gente. Muito bacana. Na ordem, então, veio aqui o extensor, um controle, cabo de alimentação de energia e o Fire Stick. Agora vamos ver aqui. Muito parecido com o do Echo Dot, hein? Esse olá aqui. Só que de uma cor diferente, né? Os Fire Stick tem essa cor laranja especialíssima e bem bonita, bem chamativa. Achei muito legal o design das caixas. Agora tem mais alguma coisa pesada aqui que eu não descobri ainda, hein? Ah, olha só. Um adaptador de tomada. Estava achando que não... Sei lá. Não sei o que que deu em mim. Achei que já tinha acabado as coisas, mas estava bem pesado. Tem um adaptador de tomada. Obviamente ia ter isso. E aqui, pilhas. Olha onde que veio as pilhas. Bem organizado, bem bacana. Olha as pilhas com a marca da Amazon. Que maravilha, hein? Bem interessante. Então, vamos lá. O que veio realmente na caixa é sensor HDMI, o controle muito bacana, cabo de alimentação de energia, Fire Stick, adaptador de energia e pilhas para o controle. Além da literatura para você entender manual e passos iniciais. Então, já está tudo vazio. Vou tirar isso da cena. Então, pessoal, vamos ver o que nos diz aqui o manual, a guia aqui, o início de tudo. Aqui fala o que contém. Eu já falei para vocês. Não vou precisar de repetir. Aqui ensinando a conectar. Igual eu falei, se você precisar de uma extensão aqui, você pode usar este extensor. Aqui ensinando a usar o comando de voz. E aqui algumas configurações, algumas dicas para configurar mais facilmente. Falando para concluir a configuração na tela, dica de soluções de problemas do Wi-Fi. Falando sobre o controle remoto, se der algum problema, você tira e coloca ele de volta. Aqui também tem aproveite ao máximo o seu Fire Stick, o seu Fire TV Stick Lite. Falando que tem sempre algo para assistir e pressione para falar com o Alex. Aqui algumas sugestões, igual a gente viu no Echo Dot, né? Para você dar alguns comandos de voz. Bom, então é isso, galera. Aqui tem algumas informações de segurança. Não seguir essas instruções sobre segurança pode resultar em incêndio, choque elétrico e outras lesões ou danos. Caramba! Então vamos tomar cuidado aí, gente. Aqui atrás que temos aqui. Aqui atrás não tem nada, não tem muita coisa muito interessante aqui para o nosso vídeo. São mais coisas formais. Então está aí o guia inicial. Vamos então desembrulhar as coisas e ver aqui as primeiras impressões sobre isso. Olha, tem até uma instrução aqui de como coloca-se a pilha. Bacana, gostei. Vamos abrir aqui. Uma coisa interessante sobre esse produto é que muitas pessoas me disseram que mesmo que sua TV tenha compatibilidade com a Alexa, o desempenho de um Fire Stick é bem melhor, muito mais responsivo, muito mais rápido. Então eu acredito que mesmo que você ache, ah, eu já tenho compatibilidade com a Alexa na minha TV, nem sempre vai ser tão boa quanto a de um Fire TV Stick. Vou soltar aqui devagarzinho. Olha, um acabamento em Black Piano, bem bonito esse controle, olha, barulhinho muito bom. Esse joystick aqui, muito bacana. Vamos colocar as pilhas nele, já que a gente já está aqui fazendo isso. E claro que nós vamos testar o produto também e configurar. Olha que interessante. Vamos ver as instruções aqui para eu não fazer nada errado, né? Ah, então as pilhas, nós vamos colocar elas com a posição positiva para cima. Igual está mostrando aqui para a gente pegar elas aqui. Basicamente, o que eu entendi é isso, hein? Pronto. Então já colocamos as pilhas, vamos passar aqui para os outros itens. O Fire Stick mesmo é esse carinha aqui. Então vamos liberá-lo. Importante. Para melhor desempenho, use um adaptador de energia e o cabo USB que acompanha o produto. Bom, como a gente tem tudo aqui, nós não precisamos de nos preocupar, hein? Olha que bonito ele. Eu vou virar aqui para o logo da Amazon ficar na posição correta. Então, galera, agora que a câmera resolveu pegar o foco, que você liga a força. E aqui está o loginho da Amazon HDMI. Não tem muito mais aqui para se exibir. Aqui alguns selos de segurança e essas coisas assim. Bom, vamos lá para o próximo item. Aqui é o adaptador de energia e o cabo de energia. Vamos soltá-lo aqui de sua jaula. Vamos ver aqui. Pô, qualidade bem bacana do plástico. Assim, dá para sentir que é um plástico, plástico, borracha, né? Bacana aqui do fio. Todos os materiais até então aqui são materiais de altíssima qualidade. Eu estou impressionado com a qualidade disso aqui. Não é à toa que se paga R$200 ou mais, né? Até R$350, dependendo. Eu comprei na oferta, então para mim foi um preço um pouco mais atrativo. Mas fiquem ligados que sempre tem algumas ofertas desses produtos. Olha que bonita essa fonte de energia, gente. Tendo um pouquinho de dificuldade de tirar esse papel aqui. Pronto, olha que bacana. Metade branco aqui para dentro, metade preto aqui fora. E aqui se liga o USB. Muito bom. Então vamos configurá-lo e ligar aqui agora. Pessoal, então depois de bastante atualizações aqui, o Fire Stick se atualizou várias vezes. Eu acredito por estar conectado com minha conta Amazon. Quando você vai fazer a compra no site oficial da Amazon, você pode escolher para ele já vir pré-configurado com sua conta. Não imagino, não faço ideia como é que eles fazem isso. Sei lá, deve ser pelo código numérico deles. Mas não entendi ainda como que eu liguei ele aqui e ele já baixou atualizações. Parece que já sabe meu Wi-Fi. Tudo muito mágico, né? E aqui está a primeira parte da tela que chegou foi isso aqui. Então, basicamente, está me dando as boas-vindas e falando que vai ser registrado na minha conta. Bom, eu poderia alterar a conta, mas aqui, mas é claro que eu não vou fazer isso. E aqui tem, igual a gente viu lá na Echo Dot, tem vários termos e condições que se aplicam. Também muito pelo processamento de dados de voz. Então, se você é bem ligado com isso, leia isso nesses endereços que estão aí na sua tela. Vamos prosseguir aqui e ver como vai ser essa configuração inicial. Aqui está falando sobre controle de pais. Como eu não tenho filhos, eu vou deixar isso desabilitado. Aqui eu posso escolher, aí nessa primeira tela aqui, já estava pedindo para eu escolher os aplicativos que eu quero instalar. Já vou instalar alguns, né? Vamos colocar o YouTube. Vamos colocar o Disney Plus também, que eu ganhei alguns meses de Disney Plus com o Game Pass. Olha que maravilha. Ah, YouTube Kids não. Vamos colocar a Twitch também. Aqui algumas coisas de esportes, vou pular essa parte aqui por enquanto. Vou colocar o TED, que a minha mãe gosta bastante de assistir essas coisas de TED em inglês, que ela vai praticar o inglês. Então, vou colocar aqui outros serviços. Ah, por enquanto não vou colocar isso aqui não. Vamos só apertar aqui para continuar. É o Play, botão de Play, está escrito aqui no cantinho. Bom, então pessoal, aqui está falando que vai adicionar esses apps à minha página inicial. Então, vamos lá, terminar. Olha que configuração fácil, acho que eu estou impressionado com isso. Novo menu principal. O menu principal permite você encontrar facilmente novos conteúdos e acesse seu aplicativo favorito. Personalize o Fire TV com perfis. Até seis perfis para recomendações personalizadas, favoritas, histórico de visualização e muito mais. Decida o que assistir com o recurso de encontrar. Ah, legal. Vamos ver. Entendo. Quem está assistindo o Fire TV? Eu mesmo. Bem-vinda à nova experiência Fire TV. Bom, eu não vi antiga. Então, para mim, isso aqui está tudo muito bonito. Ah, isso aqui já é o meu Prime Video. Olha que legal. Ah, que massa. Será que ele junta tudo aqui nessa Home? Tipo, ver aqui o YouTube. Ah, por exemplo, se eu abrir o YouTube, vai ser um aplicativo diferente? Vai sair da Home? Vamos ver. Ainda não baixou. Ele só foi para a Home ali. Você ganhou um aplicativo. Ah, várias maneiras de abrir seu aplicativo. Na seção Apps, no menu principal. Ah, lá. Interessante. Deu o exemplo do Netflix. Será que dá para... Vamos tentar o comando de voz aqui, então. Alexa, abrir o YouTube. Sim, mas quem ouviu foi a Alexa que está ali, ó. Vai ser um aplicativo, vai ser um aplicativo. Caramba. Mano, é o seguinte. Não deve estar logado aqui, porque essas sugestões aqui estão bem... É, não está logado. Fazer o login aqui. Mas tudo bem. Engraçado que eu não estava com a manha de fazer aqui, que você tem que segurar e falar e depois soltar. Eu não tinha lido aqui. Estava na tela aqui. Acabei falando em voz alta aqui. O Echo Dot me escultou ali atrás e abriu o YouTube aqui. Bem interessante. Vamos ver aqui pelo controle, então. Abra o YouTube. Ah, olha só que bacana. Muito legal. Gente, que produto bacana, viu? Facílimo, facílimo, facílimo de configurar. Impressionante. Estou impressionado. Realmente muito interessante como isso foi tão fácil e tão... Estou impressionado. Vamos ver aqui se a Echo vai pegar eu falando aqui. Alexa, abra o Prime Video. Fantástico, gente. Que legal. Que massa. Vamos ver aqui. Tem The Office aqui, né? E se eu falar, vou voltar para a Home aqui agora. Alexa, eu queria assistir The Office. Fantástico. Que bacana, gente. Incrível. Incrível, incrível, incrível. Muito bom. Que isso, gente. Estou impressionado. Muito bacana. Cara, é isso. Fantástico o produto. Esse foi aí o meu unboxing e análise, né? As primeiras impressões do Fire Stick TV. Foi muito fácil de configurar. Lembrando que esse modelo que eu trouxe aqui é o Fire TV Lite, que é focado aí no Full HD. Eu achei o desempenho muito bom. Qualidade de imagem muito bacana. A configuração nem se fala. É ridiculamente fácil. Vamos falar assim. E realmente, poxa, estou impressionado mesmo. Tem muitos aplicativos. Muitas coisas para serem descobertas aqui ainda. Bastante configurações. Sensacional. Eu estou achando-se incrível. Fantástico. Muito bom mesmo. Está de parabéns a Amazon aí com este produto. Lembrando que você pode testar o Prime por 30 dias grátis usando o meu link. Sem pagar nada, viu, gente? Vocês vão testar aí por 30 dias grátis. E também você pode comprar o Fire TV também no link que está na descrição. Se você comprar no meu link, você garante a oferta lá pelo preço que está. Não muda nada. Mas eu recebo uma comissão e você ajuda o canal sem gastar nada a mais por isso. Vou agradecer a todos vocês que ficaram aqui até o final do vídeo. Vou deixar vídeos sugeridos aqui de outros dispositivos Amazon e outras dicas. E também aí, se você puder clicar em qualquer um desses vídeos que está na sua tela e assistir, vai ajudar demais um YouTube pequeno que quer trazer conteúdo de qualidade para você. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E até mais.